Cara, eu não sei porque que é tão tabu, porque é uma parada que dá tanto prazer pros outros, é tão poderoso, esses dias eu coloquei na caixinha, né? Longe de mim, se é a pessoa que vai pregar a ditadura do orgasmo, mas as pessoas poderiam gozar, sabe? Ter o direito de gozar. Claro, se não tiver nenhuma questão anatômica que impeça, enfim. Essa é a parte menor, as pessoas não sabem disso. Mas a anatomia e coisas médicas, medicamentosas, é a menor porcentagem da pessoa não gozar. Quais são as outras? E por que você não está gozando horrores? Eu desejo orgasmo pras pessoas, sabe? E eu até me perdi, eu começo a falar de orgasmo e não sei nem o meu nome mais. Ai, que delícia. É isso que acontece no orgasmo, né? A gente não lembra de mais nada. Tem nos livros, o nome disso é Estado Alterado de Consciência. É exatamente isso. Quando você tem um orgasmo, você entra no Estado Alterado de Consciência. Gente, que tudo é uma droga, então. Droga boa, né? Droga liberada, olha aí, ó. É, dispara vários hormônios na gente, né? Então a gente está vivendo ali. E isso sempre entra em pauta, porque tem muitas mulheres que não sabem... Como é que a gente entrou no assunto sexo do nada? Estava falando de psicologia, que eu sou uma boa aluna, tá ligado? Tem muitas mulheres que não sabem se tiveram orgasmo ou não. Isso é muito louco, né? Já chegou isso pra você? Ah, sim! É tipo, é a resposta mais... O que você responde, boa? O que você responde, professora? Eu quero saber a sua resposta. Depende da pessoa, porque se... Eu fico pensando assim, é a vontade que dá de responder. Olha, se você não sabe, é porque você não sentiu ainda. Mas dependendo da pessoa, isso pode ser meio... É, eu tenho tanto medo. É, eu tenho tanto medo. Se ela não sabe, é porque não. Então você não sentiu, porque é assim, acho que você saberia. Sabe o que acontece também? Às vezes elas idealizam muito o orgasmo. Existem mulheres que já tiveram e esperam muito mais do que... É porque eu dou mentoria sobre esse assunto também. Então eu tenho contato com coisas assim que às vezes explode na minha cabeça. Por exemplo, tem uma aluna minha que ela não conseguia gozar. Ela não conseguia chegar até o orgasmo. Porque toda vez que ela estava chegando próximo ao orgasmo, tem aquela famosa frase, né? Relaxa e goza. Ela tentava relaxar. Então ela estava lá e ela falava, não, relaxa, relaxa. Então ela estava boicotando o próprio orgasmo. Gente, olha que doideira. E aí tem que explicar que não, o orgasmo é o pico, é a tensão. Então você tem que suportar a tensão. Não é pra relaxar. Depois você vai relaxar. Pronto. Aí ela teve o orgasmo. É a falta de educação sexual, entende? Mas engraçado, porque isso é uma coisa pra muitas mulheres. Eu não sei também a porcentagem disso aí. Até acho que você vai saber me dizer melhor. Pra mim, isso tudo sempre foi muito intuitivo. Tanto é que você falando isso agora, eu lembro que de fato às vezes você tá lá numa transa e gozou uma vez e gozou duas. E tem um momento que você quer gozar, mas você não consegue porque você tá cansado. Tem um momento que ele tem que fazer um esforcinho a mais pra te... Ah, consegui. Mas chega uma hora que você não consegue mais. Porque tipo, não, tô cansada. Não dá. Eu tô quase lá, mas eu não consigo porque você não consegue avançar além daquilo. E de fato, você tem que fazer alguma coisa... Eu não sei te explicar, né? Mas é uma... Alguns movimentos que você faz, algumas musculaturas que você prende, sei lá, que você vai engatando. Pelo menos comigo é assim. Eu sempre falo, né? Já revelei meu segredo aí pros homens. Geralmente quando o cara me faz gozar, no oral... Ah, cara, gente, eu sou muito expressiva. Eu tô encantada com você, mulher. Nem pisco. Aí os outros são mais fáceis, entendeu? Tipo, goz no oral. Aí eu sento... Eu sentada também é uma maravilha, né? Eu sempre falo, só fica deitar de pau duro, que daí eu consigo, né? Só mantém o pauzinho duro aí. E paradinho. Paradinho que eu sento aqui... Tem outras reparações, de quatro, dá pra se masturbar, dadadá. Mas eu consigo depois do primeiro orgasmo, os outros são mais fáceis. Desde que o cara colabore. Ficando com o pau duro. Você só tem... Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.